De novo, óleo medicado é a forma mais inteligente de administrar princípio fitoterapêutico no corpo, com menos chance de efeito colateral e com maior chance de aquilo da ICBM metabolizar, porque existe um metabolismo imenso da pele para ajudar. O estômago é relativamente pequeno, perto do tamanho da nossa pele, ok? Então, no início a gente começa a fazer massoterapia no meio, porque acha legal, porque acha bonito, porque acha gostoso, porque acha que relaxa, etc e tal. Isso não é verdade, mas quando você vê o que as pessoas fazem em termos de terapia e de revolução no sistema da pessoa através de ordem medicada, aí tem que ser mais no sul daí, de norte daí não parece nada. Você começa a ter um nível diferente de respeito. Hoje em dia eu só atendo com óleo medicado profissional mesmo, e o resultado entre você fazer uma autoneiação com óleo de higiene e fazer com óleo medicado é substancialmente diferente. Então, eu vou dar uma informação agora para a galera que já está pronta para escutar esse tipo de coisa. No Ayurveda, para você falar de uma maneira assim, mais de verdade, você tem que fazer a avaliação com óleo medicado de todos os outros. Ok? Se você achava que a informação de ser com óleo de higiene e comprado normatisticamente já era uma coisa animada na sua vida, Para o Ayurveda, a gente tem que organizar o nosso corpo muito através da pele, que é um metabolismo muito inteligente. Mas eu só dei essa informação, assim, agora vocês vão ficar um, dois, três meses digerindo ela, por enquanto a gente vai aprender a fazer o óleo de násse. O que já é uma coisa bem legal, porque você faz isso, sei lá, em um dia, ou seja, uma quantidade que vai dar provavelmente para uns três, quatro meses, de uma boa, ok? Como é uma quantidade muito pequena que a gente vai usar no nariz, dura muito. Para você fazer com o teu corpo, aí ó, aí é missão. Missão final de semana de chuva, viva, viva e hiver. Ok? Bom. Ah, depois eu não dino, não? Depende da quantidade que você vai fazer, tá? Mas eu queria saber a diferença do processo. Vamos falar sobre ele. Estamos aqui para isso, ok? Então, atenção, momento, násse-a! Como vocês vão ver, mais para frente, násse-a é nariz. E násse-a é um procedimento que a gente faz através do nariz, também chamado de giroviratina. Mas, deixo isso para o ar isolado, depois eu vou falar mais sobre o násse-a. Aqui eu quero falar sobre a medicação do outro. Então, nós temos um amigo chamado X. Um outro amigo chamado X sobre 4. E um outro amigo chamado 4X. Ok? Todos vivos até aqui? Por que o X está no meio? Porque aqui é a quantidade de óleo que você vai ter no final. Então, se você está fazendo óleo medicado, o parâmetro base é o óleo medicado. Certo? O que é 4X o óleo medicado? É o decôcto. E o que é 1 quarto disso? São as ervas. Então, atenção, matemática avançada. Daqui para cá, são 16 vezes. Se você não acredita, depois você pode fazer na calculadora. Mas são. Então, muitas vezes, você vai encontrar a gente falando que é 1 para 4 para 16. que é a mesma coisa. Só que o nosso foco aqui é normalmente assim. Quanto é que cabe nessa panela? Nessa panela cabe mais ou menos 2 litros de água. Ok? Então, a gente foi pelo tamanho da panela. Então, a gente fez a seguinte conta. 120 gramas. Isso daqui vai ficar no final. Vai ficar 4 vezes isso. 480. Gramas? É. A gente trabalha tudo em peso. Ah, quando não em volume. É. No caso do óleo, é 0,9. se você quiser. Tá? É. E aqui, a princípio, a água, isso daqui é 1 para 1, né? A água, a densidade é 1 na água. Então, isso daqui vai ser 16, vai dar 1920. Confere. Gramas, que é igual a 1 mililitros. De água. Se for de leite. Ok? Água. Ah, bota água? É, para fazer... Calma. Só que isso é a forma de medicar óleo para o corpo. Quando a gente for medicar óleo para a nássia, a gente precisa dividir isso daqui por dois. E fica 60 decúpto e 60 porinho. Certo? Vamos assim. Vamos lá. Temos aqui nossa receita de anotai ou namastê. Calma, todo mundo vai sobreviver até o final. Não se preocupa que isso vai ser repetido ainda outras vezes. A gente tem, a princípio, 40 gramas de elá, que é o cardamom. Pó? Pó. 40 gramas de vachá, que é o calma. Mas esse pão você tem que bater, né? Você compra... Aqui no Arborista a gente consegue comprar ele inteiro, tá? 20 de centelha e 20 de ginkgo biloba, que é um composto que eu chamo de antifadíblia. Então, aqui tem a centelha no WhatsApp de vocês tá como é... goto cola. Mas às vezes é na chamada de manduca parna também, não vai entrar muito nos detalhes não. E o outro que é a ginkgo biloba é a ginkgo biloba. Como é esse curso aqui, não é um curso de herbologia e farmácia mais denso, eu tô dando uma fórmula pra vocês. Pra ser um principal atributo de média. Essa é uma palavra que vocês têm que saber. A gente pode chamar o nome comercial dele ser média Tayla. Média significa aquilo que nutre o sistema nervoso. Quarenta de cada um. Por que que é quarenta de cada um? O cardamomo é pra vata. O vachá é pra cáfa. e o goto, a cendrilha e a ginkgo biloba são pra pita. Então, com isso, a gente, todas essas ervas são média. São ervas que nutrem o uma coisa que a gente vai chamar olha como é que no ditado fica muito mais bateado, quase. O mano barra e girotas. Girotas e o madjadato. Então, a ideia é o seguinte, depois eu vou explicar isso melhor, porque eu ainda não estou explicando sobre o Nácea. Eu estou explicando sobre o processo de fazer o óleo medicado. Mas como não dá pra gente se familiarizar com todas essas informações de uma vez só, eu falo elas um pouco hoje e amanhã eu repito. Porque aí já não tem mais... Ah, quem? Ah, um! Bom, aqui tem quase dois litros d'água. 1920. Se é que tem isso, né? Talvez tenha. Mas a gente vai botar isso pra começar a esquentar. Tá? Essa parte daqui é uma parte relativamente simples. Eu quero só que quando a gente parar aqui, vocês deem uma olhada no mais ou menos como é que estava o nível no início da história. Ok? Esse nível no início da história, ele é uma coisa importante porque a gente vai ter que reduzir até um quarto. E reduzir até um quarto normalmente não é uma coisa tão simples. Método mais fácil pra você saber que você reduziu até um quarto. Atenção! É, essa aí. Vai ter uma... Tá. Não tem nenhuma... A gente tem a medida dentro, não? Então, é... Você pode ter uma panela que vai ter essa medida. Dentro de rinsquinho. Oi? Dentro de rinsquinho. Tem umas panelas com rinsquinho. É, tem umas panelas que são com rinsquinho. Mas, via de regra, a panela deveria ser uma coisa feita de inox ou de cerâmica. Não de alumínio. O vidro pode? O vidro pode. Mas, o que é importante é que alumínio nem pensar. Principalmente pra fazer nasce. Ok? Se pra fazer aula de medicado pro corpo já é uma tragédia, tudo nasce, então... Oi? Até que... Não é como a ideia era. Panela de alumínio é uma boa forma de você ficar doente. Um pouco menos drástica do que o micro-ondas, mas tão grave quanto. Certo? É... O que que a gente vai fazer normalmente quando a gente tá com uma panela em casa de notas? A gente vai ter um graveto. E aqui vai ter o nível de água cheio. Quatro quartos. Certo? E a gente, antes de encher ele total, a gente no início mexeu e botou um quarto aqui. e fez a marcação com uma faquinha desse um quarto. Certo? Depois de um tempo você aprende a fazer esse molhão. Mas, no início, é bom você fazer tipo que nem vara de pescador que vê qual é a altura que tá no chão do barco passar. Sabe o que ele tá falando, né? Meio não conheci. Nada muito complexo. Ok? Tá bem de desesperar. Melhor que você falou meio e meio. Na verdade, seria um litro e meio e meio. Não, aqui a gente vai reduzir pro outro lado. tá escrito 980 gramas. 480 gramas. Ah, tá. Desculpa. Tem um problema de quatro. E aí, na hora que a gente for medicar, a bolinha vai aparecer. Na hora que a gente for misturar a água com o dedo do corpo, a bolinha vai aparecer. Certo? Então, isso daqui a princípio vai aparecer amanhã. Certo? Tudo bem? E normalmente demora quanto tempo? Mais ou menos pra gente pra superditar. Depende do fogo. Vai dar o fogo mais baixo possível. A princípio, no Ayurveda, isso é uma informação importante. Se você puder fazer no fogo baixo, é bom. A não ser que você queira coisas que sejam extremamente anti-cafas. As coisas que são nutritivas, como é o nasce que a gente quer, e coisas que são pra membranas suaves, você fazer isso no fogo baixo, tem um atributo de lento. E o atributo de lento vai proporcionar o que? Cafa, nutrição. Se você quer uma coisa que seja extremamente pita no sentido da pessoa, você vai fazer aquilo no acólico. Você vai, tipo, destilar o negócio do álbum. Entende? Como é que aqueles atributos aparecem na prática? Você olha pra aqui e fala qual é o atributo que eu consigo jogar aqui? E aí você pensa em termos de vato, piti e cafa. Vato, piti e cafa não é uma definição abstrata. Vato, piti e cafa você tem a sua lupa das 20 características e a tua vida a partir de então é vivenciada a partir de 20 letras. E com essas 20 letras você escreve todo o código genético completo. Porque elas representam os 20 aminoácidos. Pelo menos o bastante lado já não é mais que tem isso. Eu acho que tem algum sentido. Mas aqui agora eu vou pegar essas 20 aí e misturar. E só a princípio eu acendei isso pra vocês falarem tá ensaiado? E aí depois disso a gente leva isso pra cozinha tira isso daqui e ele fica reduzindo até um quarto. Ok? Muito bem.